Oi gente linda, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um daqueles vídeos, uma semana de looks guys que eu sei que vocês amam, vocês pedem toda hora pra eu gravar e assim gente, as vezes eu começo a gravar e não termino, porque as vezes eu não lembro, entendo então é por isso que nem sempre tem esse tipo de vídeo, mas bora começar nessa segunda-feira hoje eu tô sem maquiagem, tô com preguicinha, só vou dar algumas voltas na rua rápida porque hoje não tive aula, porque com a função da greve dos caminhoneiros não estamos tendo aula, mas eu tenho que dar uma saidinha pra dar uma volta botei uma roupa super confortável e... gente, hoje tá calor, não sei como, 28 graus coloquei uma t-shirt básica, uma calça jeans, coloquei esse cinto, que é daquela loja que eu mostrei no último vídeo de uma semana de looks reais, que é de uma loja do Instagram que chama Ba vou deixar o arroba aqui e no box de informações, eu amo esse estilo de cinto, deixa o look mais arrumadão coloquei gente, esse slipper, acho que não é slipper, talvez seja o nome desse tênis que ele é todo branco, e gente, eu só coloquei ele porque eu comprei pra uma viagem que eu vou fazer em agosto é uma viagem que eu vou caminhar bastante pro verão, tô querendo usar ele hoje pra ver se ele realmente é confortável tá aqui o look, t-shirt, o cinto, muito, muito fofinho, sério, eu tô bem apaixonada por esse cinto comprei dois, inclusive, mostrei lá no Instagram quando eu comprei calça jeans e o tênisinho branco que eu falei pra vocês ele é um tênis totalmente básico, mas eu comprei pra viagem, tô querendo testar, né, pra ver se é confortável essa viagem, inclusive, vai ser uma viagem super especial vai ter vlog, assim, em agosto, e eu pretendo, ai, tomara, adeus, comprar uma câmera nova minha bolsa, essa aqui eu comprei faz pouco tempo, da Arezzo e ela tem um tamanho relativamente grande, normalmente eu não usava bolsa tão grande assim mas eu tenho gostado, eu tenho achado que ela combina com tudo tem cabido, cabido? Não sei, mas cabe muita coisa aqui dentro o meu Kindle, que agora eu ando pra lá e pra cá ela tem essa alça pequena, mas tem a alça grande também então, hoje é terça-feira, eu não falei com vocês ainda, já são 5 horas da tarde porque eu já passei o dia inteiro assim, gente, com essa roupa de ficar em casa com essa muletom, coque na cabeça, sem maquiagem porque, por causa da greve dos caminhoneiros, eu não tô tendo aula, nem estágio então eu passei o dia inteiro em casa fazendo o que? meu TCC, e também estudando e copiando matéria, enfim mas se é pra mostrar a realidade, né, gente, tá aqui a realidade tem dia que isso acontece, que eu preciso estudar, que eu preciso fazer TCC ou que eu preciso gravar e editar vídeos, então eu fico um tempão em casa por isso que hoje não temos lookinhos Oi, quarta, tudo bom? Eu ia falar com vocês só quando eu já tivesse maquiada bonitinha mas tô aqui escolhendo o look e tô com uma dificuldade em escolher o tênis qual que vocês preferem? O roxo ou o branco? queria saber a opinião de vocês, mas tinha que mostrar melhor o tênis, né? esse aqui é o New Balance que eu amo e o branco é o superstar da Adidas, tá podre, né? esse aqui é da minha irmã eu acho que com esse look até o branco fica melhor, mas eu gosto mais do roxo o que vocês acham? Comenta aí embaixo terminei de me maquiar agora, então deixa eu contar pra vocês o que eu pensei pro look de hoje por incrível que pareça, tá calor eu queria fazer uma semana de looks reais no frio, eu tinha planejado essa semana, mas não sei o que aconteceu mas enfim, em breve eu faço outra, né? queria colocar uma roupa confortável escolhi esse vestido que era listrado preto e branco alguma coisa listrada preto e branco, né? vocês sabem ele tem manga comprida, mas ele é curtinho e justinho como ele é curtinho e justinho, eu acho que fica um pouco curto e justo demais eu coloquei o colete por cima porque aí dá uma quebrada, não fica marcando tanto a silhueta, a bunda, a cintura e tal então eu acho que eu me sinto mais confortável assim e pra quebrar essa coisa do colete, mais arrumadona e tal eu coloquei o tênis eu acabei escolhendo o tênis branco, achei que ficou melhor e coloquei com a minha bolsa preta, que vocês sabem, bolsa grande ela é meio grandinha assim e ela é mais arrumadinha também então ela combinou assim com o colete, com o vestido e aí o tênis dá aquela quebrada acho que é isso Oi gente, tomara que vocês não me matem mais hoje já é sexta-feira ontem, quinta-feira, foi feirado e o que aconteceu? eu tinha dormido na casa do Breno aí eu botei a mesma roupa que eu tinha ido e depois vim pra casa fiquei o dia inteiro de pijama estudando, lendo livro a verdade é que essa semana tá sendo completamente atípica porque tá tendo a greve dos caminhoneiros por isso eu tô sem alma e depois eu não tô saindo tanto e ainda por cima teve a feriada então por causa disso a minha semana tá toda fora de ordem, entendeu? Bom, mas deixa eu te contar do look de hoje hoje tá levemente mais friozinho a primeira peça que eu tava louca pra usar e mostrar pra vocês eu já postei foto lá no meu Instagram é esse cuturno que eu tô usando esse cuturno é da Loucos e Santos eu sempre pensei em ter um cuturno mas eu achei que não ia combinar muito comigo e gente, eu comecei a ver combina demais eu quero usar todos os dias então, como esse cuturno ele é mais masculino eu sempre gosto de usar com vestido ou com saia hoje eu resolvi botar com essa saia de cintura alta que eu usei também no meu último vídeo de uma semana de looks eu acho ela maravilhosa porque eu consigo usar ela tanto no inverno quanto no verão ela é da Renner coloquei com uma regata preta e esse cardigan alongado preto também e gente, coloquei uma minha calça fio 40 preta eu já postei algumas fotos com essa minha calça no meu Instagram e gente, não sei porquê sempre chove de pergunta mas gente, eu tenho ela há tanto tempo que eu nem tenho certeza se ela é fio 40 mas eu tenho quase certeza mais um look todo preto, né? gente, desculpa eu tô muito nessa fase eu tô usando muito preto eu gosto muito, mas pelo menos eu vario bastante de estilo de roupa eu acho, né? Oi gente, hoje é sábado por incrível que pareça eu não tenho nenhuma cliente as que eu tinha acabaram desmarcando então eu vou dar uma volta no centro porque eu preciso procurar um vestido pra uma ocasião especial e aí coloquei uma roupa confortável hoje já tá mais friozinho então eu comecei por essa pantacur cinza que gente, eu adoro pantacur gosto muito mesmo essa aqui eu comprei há pouco tempo ela é da Colt um blusãozinho aqui de gola alta preto, jaqueta de couro preta e boteia preta e bolsa preta gente, esse vídeo aqui é cacaem mil e mil maneiras de usar preto, branco e cinza e jeans, né gente? porque é só o que eu uso coloquei a botinha de salto alto porque normalmente eu prefiro pantacur de salto eu até consigo usar pantacur sem salto mas aí quando eu tô com uma coisa mais justinha pra cima tipo no verão, uma blusinha só e tal quando eu tô tipo com blusão mais casaco aí eu acho que precisa do salto pra dar uma uma... como é que pode falar? deixar a gente mais esbelta, entendeu? e aí gente, é isso eu até botei hoje, olha só uma argola pra dar um... pra dar um ar a mais nessa produção, entendeu? até mudei o meu brinco de todos os dias contem o que vocês acharam então gente, hoje é domingo e esse look é a cara do domingo porque tá friozinho e eu queria colocar uma roupa mega confortável porque eu não tava afim de me arrumar tanto que tô sem maquiagem esse aqui é um moletomzinho super confortável, quentinho eu acho ele bem bonitinho também coloquei com essa jaqueta de couro que é uma jaqueta de couro um pouco mais velhinha que eu tenho ela tá mais surradinha mas eu acho ela super confortável e estilosa coloquei com essa gola aqui que eu amo gola, gente eu sou apaixonada por gola eu uso muito no inverno calça jeans bem básica essa daqui é da C&A e o meu New Balance roxo gente, como eu falei pra vocês eu queria uma roupa confortável mas agora eu vou sentar a bunda na cadeira pra estudar um pouco pra acessar essas coisas e mais tarde eu vou pro cinema então eu acho que eu vou ter mais um look gosto de um pouquinho mais arrumadinha e então é isso esse aqui é o primeiro look do domingo bem confortável esse look aqui é totalmente vida real, né? então gente, tô saindo agora pro cinema meio atrasadinha a preguiça segue reinando no meu corpo porque hoje é domingo, né? então eu vou ter um look super confortável a começar por esse blusãozinho que eu amo, gente ele tem esses detalhes em rosa eu acho muito fofinho eu amo a combinação de cinza com rosa acho muito fofo amo essa golinha aqui que sabe que é bem quentinha ai, esse blusão é muito quentinho eu amo mas deixa eu mostrar o resto do look coloquei então com a minha calça preta de cintura alta ela já apareceu aqui acho que no primeiro look, né? eu até tinha colocado um centinho mas eu achei que não combinou tanto então eu preferi colocar sem e botei a minha bota over dani essa daqui não tem salto porque eu tô nesse mood confortável e é isso, né, gente? minha bolsinha preta eu não falei pra vocês mas na quarta-feira no meio desse vídeo eu fiz as minhas luzes então vocês devem ter percebido que eu tô um pouco mais lourinha da metade do vídeo pra cá nossa, me sinto muito melhor assim porque eu sou muito branca, né? então quando eu tô com o cabelo escuro eu fico muito pálida então é isso eu sei que dois dias dessa semana não teve look mas, gente, eu sou sincera com vocês eu não queria inventar um look e dizer que eu usei e não usei porque eu acho que a proposta desse vídeo é realmente mostrar a realidade e tem semanas que eu boto até mais looks que eu botei essa semana mas como eu falei pra vocês em função da greve dos caminhoneiros eu não tô tendo aula então eu não tô saindo tanto e eu não queria, assim, mentir como eu falei pra vocês eu acho que a ideia é mostrar looks reais é mostrar a realidade e eu acho que é por isso que vocês gostam tanto desse tipo de vídeo mas comentem aqui embaixo o que vocês acham o que vocês pensam pra eu saber se tu gostou não esquece de deixar um like se inscrever aqui embaixo e me seguir lá no instagram porque aqui no youtube eu não faço esse tipo de vídeo toda semana eu acho que eu faço uma vez por mês mas lá no instagram eu tô postando look toda semana tá bom? espero muito que vocês tenham gostado beijo cheio de carinho e até mais e até mais